Oi meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a penteadeira escrivaninha que eu tanto estava esperando e chegou, gente, vou mostrar pra vocês agora já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, bora pro vídeo Então, gente, pra quem tem dúvida, né, e aí eu resolvi fazer um review aqui rapidinho pra vocês estarem vendo como que é ela, eu, nossa, super amei e, assim, eu não vou usar, gente, pra maquiagem, porque eu vou até mostrar o cantinho que eu tô trabalhando ali porque o William falou pra mim trabalhar na mesa, né, só que eu já tô tão cansada de trabalhar na mesa que na outra casa eu trabalhava na mesa, né, aí eu fui trabalhar lá no quartinho que fica aqui no fundo da casa que fica perto da cozinha, só que aí eu fui, eu acho que eu peguei dele lá só que agora o William tá sendo esperto, tá deixando o quartinho todo fechado de dia, só abre a noite então ele tá trabalhando lá agora, eu vou até mostrar pra vocês o cantinho lá colocou a mesa, colocou a televisão, ficou bem bacana, só porque eu tomei trauma do quartinho aí, então, resolvi ficar e por enquanto eu tô aqui no nosso quarto coloquei uma mesa super improvisada ali, tá, uma baguncinha falei, não, preciso comprar um lugar próprio pra mim poder tá trabalhando então eu não vou usar pra penteadeira, tá, gente, mas quem vai usar pra penteadeira fica no vídeo pra poder você estar vendo, né, de jeitinho eu vou mostrar os detalhes aqui pra vocês, tá bom? simbora então, vou mostrar aqui pra vocês olha, eu adorei esses repartimentos pra mim que eu não vou usar como penteadeira, eu vou usar pra colocar tintas, pincéis então, pra mim, nossa senhora, vai ser bom demais gente, até então eu pensei bem se eu colocava o espelho ou não porque, tipo, como não vai ser penteadeira pode ser que algum dia eu venha usar como penteadeira, né caso a gente mudar de casa e eu colocar no quarto às vezes eu venho usar como penteadeira mas, por enquanto, eu precisava de um lugar, assim, pra mim tá trabalhando, né então, como eu falei, depois eu vou vir mostrando pra vocês aqui eu vou colocar as tintas, pincel, carimbo, essas coisas e aí vem dois vidros, né ó só essa parte do meio, que ela é aberta, no caso, né ela não tem vidro, né ela é aberta tem essa parte aqui da escrivaninha mesmo onde eu coloco contador e tal, né eu achei ela bem grande eu achei que ela era menor tem essa parte aqui que tem duas divisórias também cabe muita coisa, bem grande ó, e a porta dela, né no caso, é dessas atuais que nem tem puxador você já pega aqui do lado ela é maiorzinha aqui do lado, né e aí você puxa top, gente, gostei muito muito, e esse espelho aqui, muito top só vou precisar agora de comprar uma poltrona, né aí eu coloquei ela nesse canto essa sala tava vazia, né coloquei ela nesse canto ali que é onde eu vou trabalhar que aqui ficava a mesa, né a mesa de a copa, né a mesa de jantar ela ficava aqui então o William vou até mostrar pra vocês o William colocou ela lá no quartinho pra ele trabalhar lá mas a sala tá totalmente vazia tão vazião até a televisão ele levou e aí eu vou trabalhar nesse cantinho aqui por enquanto mas provavelmente eu vou ficar por aqui mesmo combinou até, né que a parede branca com a cortina cinza ficou bem clean depois eu vou colocar um um quadrinho alguma coisa pra decorar, né pra ficar bem bacana eu venho mostrando pra vocês finalizada e aí o que acontece esse espaço aqui também eu achei que ele era pequeno sabe mas ele é bem grande, gente porque às vezes na foto aparentemente eu vou até passar a foto aqui pra vocês, ó aparentemente parece ser menor mas não ele é bem grandinho, viu eu achei bacana agora eu vou comprar mais pra frente eu vou comprar uma poltrona bonitinha, né pra ficar legal até pra gravar vídeo eu acho que fica bacana você arrumar um cantinho assim né e você que tá indeciso de comprar essa penteadeira escrivaninha, gente nossa é excelente depois que pela foto já é bonito mas quando chega então nossa é linda linda, linda, linda linda apaixonei é porque o piso aqui não ajuda muito, gente mas ela não acho que num piso clarinho assim fica tudo clean mas ficou super top eu gostei e as minhas considerações sobre essa penteadeira escrivaninha é nota 10 aí eu vou mostrar pra vocês depois que eu tiver organizada aqui tudinho eu venho mostrando pra vocês vou lá mostrar pra vocês agora aonde que o William tá trabalhando que a gente levou a mesa pra lá aproveitar o vídeo vou mostrar pra vocês não ó a mesa do patrão ficou foi chique, moço botou televisão ali é porque ele tá tá limpando aí colocou a cadeira lá em cima mas ficou mesa de patrão mesmo ó a televisão e aí patrão liga aí a TV pra nós é meu amigo tem que ser assim né chique chique no último solo que eu vejo Netflix ó lá aí é bom demais né ele vem pra cá fica trabalhando aqui ele trouxe aquela mesa que eu falei que ficava lá na frente aí ele trouxe pra cá e aí tá gostando do cantinho é porque eu fiquei meio que um trauma do cantinho da cantinho da que eu acho que eu peguei os muriçoca tinha muito muriçoca aqui só que eu deixava aberto direto né eu não fechava e o Willi ele deixa fechada a noite é de dia né o dia todinho agora é porque ele tá limpando ali mas ele deixa fechada aqui o dia todinho quando ele não tá porque daí as muriçoca não vem né não entra porque tá um um surto de dengue né então é isso aí coloca os adesivos aqui e é isso gente esse é o cantinho do meu marido e aquele lá vai ser o meu novo cantinho né a gente não trabalha junto não porque se a gente ficar conversando o tempo inteiro não sai serviço não aí tem que se separar parecem as maritacas então bora lá que eu vou mostrar pra vocês depois de organizar das coisas voltando aqui galera ainda nem terminei de colocar tudo porque tem muita coisa que eu vou desfazer ali jogar fora e vou colocar dentro do armarinho né mas aí eu arrumei mais ou menos do jeito que vai ficar tá aqui gente aqui no lugar da penteadeira onde eu falei pra vocês eu coloquei as tintas tá vendo coloquei todas as tintas que eu uso os carimbos pincel tem caneta aqui que eu vou passar pra ali que ainda falta dar uma organizada aí aqui eu vou deixar o computador onde eu vou desenhar né aquele copinho ali fica sujinho mesmo por causa das tintas tá mas coloquei uns copinhos ali com uns pincéis caneta coloquei um quadrinho ali eu não sei se ele vai ficar ali ainda mas eu tô ajeitando mas eu vim aqui mostrar pra vocês o jeito que ficou nossa olha o tanto que ficou organizado gente as tintas meu sonho era essas tintas ficarem organizadas porque antes ficava tudo ó a minha bagunça claro que não ficava assim né gente mas tipo ficava tudo nesse armarinho então pra mim era complicado e ali ficou muito organizado olha o tanto que ficou bacana agora sim você tem um gosto de acordar e pegar fechado para trabalhar alguém tá ali lavando a moto Haya Hacinski lavando a Kaczynski lavando aqui a motoca fica caladinho e é isso gente espero que vocês tenham gostado eu amei meu cantinho novo de trabalhar e aí pra quem tá com dúvida de comprar ou não essa penteadeira escrevaninha eu aconselho muito então no lugar de vocês colocar que eu tô usando pra trabalhar né mas um dia pode ser que eu venha usar como penteadeira também mas se você que tá pensando os compartimentos gente é grande você olha assim pela foto parece que é pequenininho mas não houve muita tinta ainda sobrou espaço e aqui eu ainda vou colocar algumas pedrarias que eu utilizo né nos adesivos de unha que a gente faz e é isso gente eu amei o cantinho essa penteadeira escrevaninha top 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 e aí comenta aqui o que vocês acharam gostaram se você tiver qualquer dúvida também pode escrever aqui no comentário né deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu amei a nova penteadeira escrevaninha que no caso pra mim vai ficar como um escritório né vai ser de trabalho e é isso gente até o próximo vídeo tchau can we take our time i wanna savor us every thought on my mind of you and i getting together i gotta tell ya i gotta tell ya i wanna love ya i wanna love i wanna Obrigado.